Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vamos falar sobre tecnologia. E já que eu estou falando de tecnologia, baixa o aplicativo da rede Boas Novas, o iPhone e iOS, converte esse teu celular crente. Você pode baixar e assistir o nosso programa do Antenados ao vivo e os outros programas do Antenados. E claro, ficar atualizado com tudo aquilo que acontece aqui na rede Boas Novas. Nós sabemos que a nossa vida hoje, nós temos dois tipos de vida, a vida normal e a digital. Geralmente a nossa vida digital é mais badalada, né? Acontece mais coisas do que às vezes a vida normal. Nós temos na vida normal talvez 20 amigos próximos, na digital a gente tem 5 mil. E a gente bate papo, manda foto, manda vídeos, enfim, faz contatos com ele, faz conferências. Nós vamos falar um pouco sobre o segmento cristão que é muito grande hoje no Brasil. E claro, existem tecnologias, aplicativos voltados para esse público. Qual o intuito deles? Aproxima? Quais são os pontos positivos e negativos de tecnologias que vêm para ajudar e aproximar a comunidade cristã? Para falar um pouco sobre essas novas tecnologias, recebo ele que é publicitário e cofundador de duas empresas de tecnologia. A primeira é o Inradar, que nós vamos debater um pouco sobre ela aqui. E o Easy Deliver. Ele também é diretor executivo na Y Bank Business, uma potencializadora de negócios. Pedro Franco, meu amigo, bem-vindo até nós na geral. Obrigado, André. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui. Você é um desses caras que... André, eu tenho uns 5, 6 amigos na vida que eu falo todo dia, mas na internet tem uns 300 amigos. Você usa muita tecnologia para estar ligado com o pessoal e conversar todo dia? Olha, eu acabo usando, né? Eu acho que faz parte do nosso dia a dia. Hoje, ainda mais que a gente trabalha com isso, né? Então, quem trabalha com isso é o tempo inteiro. A gente trabalha... Até muitos colaboradores, né? Empresas, às vezes, estão trabalhando de casa e a gente usa desse recurso também, né? De Skype, enfim, conferência, videoconferência. Pô, bem-vindo ao Tenaz. A gente vai falar também sobre isso. Até o dia a dia do trabalho já muda um pouco. Tem gente que trabalha em casa, André. O cara tá dando lá, não sei o quê. Isso também pode chegar na igreja. Ah, o pastor atende da casa dele, ora da igreja, não sei o quê. Nós falamos como a tecnologia vai mudar um dia a dia dos relacionamentos, principalmente numa comunidade cristã. Pra falar também sobre isso, recebo ali, que é pastor do Ministério Internacional Vida em Cristo. Disseram que ele gosta muito de WhatsApp. Professor Wanda Rigueira, pastor Wanda, bem-vindo ao Tenaz da Geral. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. É verdade, a gente tem utilizado muito das mídias para trazer edificação, ganhar almas. Inclusive, coincidência ou não, ontem eu mudei de endereço de igreja, da igreja. E uma família que estava procurando, a nossa igreja nos encontrou pelo Facebook e por uma mídia que nós temos funcionando na internet. Então uma família chegou lá, se rendeu, ouviu a palavra e foi abençoada, porque eu acho que essa tem que ser a visão. Então, colocar Jesus como o foco para a gente estar trabalhando aí a mídia social. Obrigado, pastor Wanda. Também recebeu ele que desenvolveu e lançou em outubro de 2014 o Gospel Talk. Nós já falamos sobre o Gospel Talk e o Antenados. É um aplicativo de comunicação instantânea, voltado para o mercado cristão, entretenimento do gospel. Eu não sei se ele gosta dessas comparações. Eu falo assim, é o WhatsApp para crente. Se você quer ter uma comunidade e ter uma interface e recursos voltados para o público cristão, é o Gospel Talk. Alberto Traiga, te bem-vindo, querido Antenados na Geral. Obrigado, bom dia a todos. Eu não só gosto, como adoro, que tenha existido. É uma boa comparação, eu gostei. Eu gosto porque o WhatsApp foi uma grande abertura de caminho para a gente. Ele mostrou que existem várias possibilidades nas redes sociais, sendo que essa é instantânea. Então a gente pensou numa ideia de focar em uma comunidade. E é importante que a nossa comunidade tenha uma coisa dedicada e específica para falarmos das mesmas coisas, sem restrições e sem medos ou censuras. Perfeito. Essa foi a ideia. Obrigado também, Alberto. Também recebeu ele, que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento e Elogia Geral. Gosta muito de tecnologia. Deixa eu até mostrar alguns livros dele. Eu estou falando do pastor Eutro Pizerra. Tem um livro dele aqui, não sei se tem como essa câmera focar, Aprendendo a Ser o Gestor da Sua Vida com Deus. Aí tem um tipo um pastor, alguém segurando um celular. Então você vê que é uma pessoa ligada. E também lançou há pouco tempo a Bíblia Sagrada da Reforma Protestante. Fantástico. Tem a minha participação nesse negócio aqui. Eita, Jesus, está forte essa Bíblia aqui. Bem-vindo aqui, pastor Eutro Pizerra, não tem nada em geral. O senhor é muito ligado em tecnologia. Não, de fato, André, é muito bom poder estar aqui. E depois de um bom tempo, quero desejar a todos os telespectadores, aos debatedores aqui, participantes, um bom programa e abençoado. Na verdade, o que ocorre? Daniel 12,4, a Bíblia vai dizer que o conhecimento evoluiria, o conhecimento se multiplicaria. Então isso foi profetizado 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. O que vai acontecer, André? Um fato curioso é que o mundo passou por fases do conhecimento. Então você tem a primeira fase, o conhecimento agrícola. E aí o conhecimento agrícola trouxe seus anuantes, seus desdobramentos para a sociedade. E a comunidade evangélica ou não evangélica é o ser humano. Então nós temos que interagir em todas as áreas sociais, em todas as modalidades, em toda a tecnologia. E aí você sai da agrícola, vem para a área para o desenvolvimento e conhecimento industrial, depois o conhecimento eletrônico, depois o conhecimento biotecnológico e agora o conhecimento da informatização do século XXI. Então assim, nós não podemos alienar esse sistema. Temos que usufruir, como já foi testemunhado aqui pelo pastor aqui, sobre o que aconteceu. Então eu quero aqui louvar a Deus pela inteligência que Deus deu a esses dois empresários aí, que criaram esses sistemas. Então os aplicativos, eles podem contribuir de maneira tremenda na interatividade, na comunicação, na geração de emprego. Você descobre talentos, você descobre gente que você talvez não descobriria sem o advento dos aplicativos, da internet, enfim, de todos os softwares criados. Então, André, eu penso assim, nós, enquanto comunidade evangélica, somos um público consumidor como qualquer outro. Então se puder criar alguma coisa que vá contribuir para o crescimento espiritual, o crescimento intelectual, o crescimento profissional desse povo, então é louvável e parabéns para vocês aí que desenvolveram esse projeto. Olha, você pode durante o programa participar conosco, nós vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o conteúdo na geral, Facebook, Twitter, enfim, todos os contatos digitais para você mandar sua pergunta ou fazer um comentário. Uma das perguntas que eu acho que muita gente já deve estar iniciando, eu vou daqui a pouco apresentar os aplicativos para eles explicarem para o nosso público o que eles fazem. Mas uma coisa que eu acho muito interessante quando eu vejo sistemas, aplicativos, tecnologias sendo feitas, segmentadas para o evangélico, não é só porque muita gente fala, ah, porque é panelinha, porque não sei o quê, mas uma das coisas que eu acho muito fantástica nisso, e eu acho que talvez vocês tenham esse cuidado no que vocês fazem, eu não vou usar a palavra censura porque acho que é o contrário, né? Você abre para as pessoas falarem muito de Deus e não censurarem nada por questão de religião, mas existem filtros. Hoje, uma das maiores dificuldades, e a gente teve até no Brasil uma loucura, parece de um juiz que queria derrubar o WhatsApp do outro dia, por questão um pouco da pedofilia, enfim, dos contatos que tem no WhatsApp que tinha, né? Então existem alguns cuidados que a gente começa a ver, que a tecnologia tem que ter, porque eu acho que ela é fantástica, mas tem muita gente que faz mau uso dela, e se não houver algum filtro nesse sentido, né? Que possa tomar uma atitude, que possa ter aí um, o que eles chamam de red flag, né? Alguém falou um palavrão, usou uma palavra inapropriada, você, opa, quem são essas pessoas, como eles estão usando o nosso tipo de comunicação? É interessante existir filtros para proteger as pessoas que usam esse tipo de tecnologia. Mas a gente vai falar um pouco ainda sobre isso, deixa eu passar aqui, a gente ouviu um pouco, deixa eu começar com você, Alberto, fala para a gente um pouco do que é. Eu acabei de falar, às vezes as pessoas já pegam de cabeça, é um WhatsApp cristão, mas fala para a gente o diferencial. E vocês falam no futuro, desenvolver stickers e emoticons, tudo voltado para o público evangélico, é mais ou menos isso? É, a gente fez a primeira fase, que foi uma fase de lançamento, de meio que um teste de mercado, para sentir o mercado, e a gente já sentiu em três ou quatro meses que o mercado é muito receptivo, exatamente por esse filtro que você falou. O filtro a gente já tem um cuidado já tecnológico para começar a fazer isso, já tem uma equipe tratando disso, porém a coisa mais interessante nessa primeira fase é que nós criamos uns grupos propositalmente para divulgar o aplicativo e chamar as pessoas a entrar no Gospel Talk para tentar testar uma nova forma de comunicação. E é impressionante como esses filtros são os irmãos, os irmãos é que estão fazendo o filtro. Quando houve esse problema judicial com o WhatsApp, na mesma hora foi uma avalanche de pessoas, nós temos já 14 grupos formados, são no máximo de 200 pessoas, sendo que seis ou sete já estão com 190 e tantas, quando chega aos 180 a gente já forma o terceiro, o quarto, o quinto. E aí vários depoimentos de irmãos, de pastores, pessoas participando, que bom que a gente tem um filtro natural. Isso é muito interessante. É feito por uma comunidade, então eles em si falam, olha, tem alguém fazendo mal uso, falando palavras impróprias, o pessoal já vem expulso e fala para a gente. A gente está cuidando da área da tecnologia, mas existe uma coisa sensacional que é o crente. Ele é o nosso filtro. O melhor filtro que tem. Quando o cara entra falando alguma coisa que seja inadequada, ou quando o bate, porque tem o bate-papo normal, a pessoa fala de cachorrinho, de cozinha, mas de repente entra uma irmã e diz assim, amigos, vamos falar um pouco de Jesus? E aí começa, é muito interessante isso. E pessoas do Brasil inteiro, de cidades, eu confesso a você que eu não sabia que existiam, e eu conheço um pouco de geografia. É impressionante como isso aqui espalhou. Espalhou, espalhou a palavra bem espalhada. E a gente, então, está preparando, por causa do sucesso da primeira fase, a segunda fase, que é a segunda versão, que a nossa ainda não tem voz na primeira versão, porque é uma função extremamente complicada por causa dos milhares de aparelhos de celular que existem. Mas a segunda versão vem com os conteúdos propriamente ditos. Hoje, o aplicativo chama-se Gospel Talk, e de gospel tem, sabe o quê? As pessoas. Tudo. Pode ser baixado para iPhone e Android. iPhone e Android, exatamente. Essas são as versões aqui. Deixa eu vir com o Pedro. Pedro, fala um pouquinho do... É um em radar. Embora o Easy Deliver também conheça uma questão de entrega, de motoboy, que é fantástico, mas fala um pouquinho da ideia do em radar e como foi o desenvolvimento dele. Então, André, na verdade, o em radar nasceu de um comportamento que sempre existiu. Acho que o bacana das tecnologias é quando elas vêm, na verdade, suprir ou melhorar um mecanismo, uma forma das pessoas fazerem algo. E um comportamento que sempre existiu dentro das igrejas foi de você indicar um irmão. Quer dizer, eu vou fazer negócio, eu vou comprar alguma coisa, eu vou vender alguma coisa. Então, a primeira pessoa que você fala com o irmão ou com alguém que convive com você. No México da Fé. A Bíblia fala muito sobre isso. A base, inclusive, uma das bases que a gente usa para esse grupo dentro do em radar é Galatas 6.10, que é essa passagem. Se possível, fazer o bem a todos, mas especialmente ou de preferência aos domésticos da Fé. Então, o em radar, na verdade, ele tem esse cunho. Ele é o quê? Ele é um grande guia. Não sei quem lembra aqui, acho que todo mundo aqui deve lembrar das páginas amarelas lá de antigamente. Você ia buscar um produto ou serviço, você ia lá e encontrava aquilo que você estava buscando. O em radar, ele faz isso. Imagina que páginas amarelas eram um Fusca. O em radar é uma Ferrari. Por quê? Por causa da tecnologia. Então, você vai fazer uma busca por qualquer serviço do seu produto que você está buscando, você entra lá, coloca lá, preciso de um restaurante, ou de um mecânico, ou de um médico. Ele vai te mostrar qual é aquele que está mais próximo a você, o que é mais relevante para você, e etc. Só que qual é o grande diferencial? Em radar, ele tem grupos. Então, quando a pessoa entra e vai usar o em radar, ela coloca lá, poxa, eu gostaria de dar preferência para o grupo cristão, por exemplo. Então, quando a pessoa entra lá e faz uma busca, o que ela encontra? Ela encontra primeiro se na igreja local dela tem alguém que presta aquele serviço ou venda aquele produto. Então, se eu estou buscando um mecânico, ele vai mostrar primeiro se na minha igreja local tem alguém que seja um mecânico e que possa me atender. Depois, na minha denominação, próximo a mim. Depois, no meio cristão como um todo, independente de denominação. Não é da minha igreja, mas é de uma outra igreja. É de uma batista, de uma assembleia, de uma presbiteria. Não importa. Tem alguém ali que possa me atender? Posso dar preferência a um irmão? E, por último, no meio secular, porque meu carro está quebrado, não tem nenhum irmão que é mecânico, eu preciso continuar do mesmo jeito, consertar do mesmo jeito o meu carro. Então, a ideia do Enradar é isso. Na verdade, é fomentar negócio entre cristãos. A pessoa que cadastra o seu negócio lá, ela não vende só para os irmãos, ela ganha a preferência dos irmãos, mas ela vende para o mercado como um todo. Não é uma plataforma exclusivamente cristã. E a gente fez questão de não fazer dessa forma. Enfim, e a gente tem esse cunho. E a gente tem uma outra área bacana dentro do Enradar também, que é o Enradar Profissionais. E acho que o pastor até citou, falou um pouquinho sobre isso, sobre como a tecnologia está ajudando a você reter bons talentos. E, às vezes, o talento está na sua igreja. Às vezes, o talento está sentado a três fileiras da sua frente e é a pessoa que você precisa na sua empresa e você não sabe. Às vezes, está na igreja, congregando na igreja do lado. Então, em Enradar, a pessoa entra lá, cadastra o currículo dela gratuitamente e qualquer empresário pode entrar lá e, enfim, filtrar e garimpar ali um talento. Que é uma coisa fantástica. É um serviço que hoje, é aquilo que você falou, André já existe, a gente está facilitando, mas nós temos filtros. Então, poxa, que legal eu botar, estou com uma filha, preciso de uma babá. Eu respeito todos os profissionais, mas se eu fosse colocar alguém dentro da minha casa para cuidar da minha filha, eu daria preferência a alguém que tenha a mesma fé que a minha, porque uma babá, ela quase educa, educa as páginas, mas ela ensina a criança no dia a dia, os modos. Então, é muito bom ter uma babá que tenha a mesma fé que eu, por exemplo, e outras coisas mais. A gente começou e apresentou um pouco das tecnologias que estão melhorando e ajudando o dia a dia da igreja. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E agora falando, como é que isso muda o dia a dia da igreja? Como é que isso ajuda? Eu acho que facilita e ajuda muito. Eu tenho o Gospel Talk e já estava conversando com o pessoal para começar a usar o Enradar, até para usar aqui como Headhunter, vamos falar da própria Rede Boas Novas. Estou atrás de um profissional aqui na Boas Novas, deixa eu ver no mercado que tem algum que são. Isso é muito interessante. Como é que as tecnologias podem ajudar o dia a dia das igrejas? Eu falo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Montenados, volta já já. Tudo que passou e que sofreu por minha causa Te amo intensamente Eu te quero Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas Novas Mais, mais Paz de Deus pra mim